Coisa boa, gente! Começando mais um Vitrine do Artesanato na TV. Hoje uma aula, meu povo, lançamento. Mas como coisas boas? Chamam coisas boas? Estou doida para falar com ela. Não vou nem contar ainda quem é a mestra que está aí. Segura a emoção, segura a curiosidade. Porque eu tenho que mandar um beijo. Tem gente nessa vida que tem um coração tão bom, que ajuda a gente de verdade. E tem uma moça chamada Cris Sakawe. Você fala, como é que é? O Sakawe é S-A-K-A-U-E. Até ela está na minha página do Facebook. E ela tem uma loja muito legal, onde ela está me vestindo aqui no programa. Tudo, gente, bijuteria, sapatos, calças, como essa blusa que eu estou, não é linda? Meninos, vocês gostaram? O Fernando, que tem uma bela namorada, fala, Cláudia, eu vou lá comprar presente para ela, não é? Cris, um beijo para você. Muito obrigada pelo seu carinho, pelo seu respeito. Muita gente me pergunta de onde são as roupas. Então, por isso que eu estou falando. Mas em que bairro fica em São Paulo, Cláudia? Aqui na saúde tem uma avenida bem grande, chamada Avenida do Cursino, 1643. Se você quiser o telefone de lá, da loja, eu estou passando agora. É o 011-2371-1722. 011-2371-1722. Cris, Simone, Amanda, todas as meninas, a Lucie, muitíssimo. Obrigada pelo respeito, pelo carinho. Fica aqui a minha gratidão para vocês. E cada roupa, né, mulher? Deixa a parte, lindos, arraso. Ó, e é para combinar com você, viu, Leila Jacó? Linda. Para combinar com a Leila hoje, que fez um DVD, que está um escândalo. É a técnica que se chama Vagonite. Então, eu estou aprendendo hoje. Está aí o DVD, que você encontra tanto no site da vitrine, quanto pelo telefone. Já vai ligando no 0800-383802000. Mas deixa eu mostrar aqui. Ô, Leila, quando a gente fala em Vagonite, conta para as meninas o que é. Vagonite é um tecido específico que era usado nos vagões de trem da Europa Antiga. O tecido? O tecido. E ele emprestou o nome, a técnica, na realidade. Porque o nome de vagão, vagão Leites Vagonite. Que legal! Que ele, através do tempo, ele foi mudando. Se você faz a mesma técnica no Itamine, se chama Yugoslavo. E o Yugoslavo, qual que é o Yugoslavo aqui? Isso, o azul. Esse aqui? Esse é o Yugoslavo? Sem avesso. Sem avesso. Pode mostrar que você vê a diferença. E o eslavo... Como você conseguiu isso? Gente! Ele é trabalhado na trama do tecido. Esse é o Yugoslavo? Yugoslavo. E tem a versão do eslavo, mas eu tenho aqui. Aí, peça pronta de eslavo, não tem. Aqui, esses outros? É, são todos o Yugoslavo. Yugoslavo. Aqui, olha, se você quer mostrar, esse é o eslavo. Esse é o que tem avesso. O eslavo tem avesso. Tem avesso. É o mesmo desenho. Tudo ok? Que bom que você fez um DVD com essa técnica. Muita gente estava perdendo, né? É bem antiga. E de prática, rápida. Você pode estar usando várias cores. Então, olha, a versão... O desenho que eu trouxe hoje, olha, eu trouxe o mesmo desenho no tecido vagonite mesmo. No vagonite. Ele tem... Ele fica de forma diferente. O mesmo desenho em Yugoslavo, que é feito no etamini. No etamini. São parecidos, né? Até que não, olha. O tecido de vagonite, ele tem uma trama diferenciada, olha. Mais fechado. Ele tem... Ele tem que a gente pode chamar de vazado e cheio. Olha. Deixa eu mostrar assim, ó. Tá vendo, ó? Ele tem os três fiozinhos, um espaço, mais três fiozinhos. Então, é um trabalhar sobre o tecido. Tem que ter vista boa, viu, povo? Tá dando pra ver, gente? Direitinho? Ó. Através. Deixa eu agora passar o fio, ó. Você vê a trama dele de forma diferente. Ah, perfeito, olha, né? O mesmo... Olha, no caso aqui, nós temos quatro pontinhos. Eu vou passar esses quatro pontinhos aqui, pra você ver a diferença. Olha. O tamanho, né? O tamanho e a forma. Os pontinhos, olha. O espaço, ó. Aí, o tecido é o etamini. Etamini. No etamini, eu faço, então, o... O yugoslavo. E o yugoslavo. É, que no caso, não tem a ver. Não tem a ver. Se ele permite isso. Permite. O vagonite, já não vai permitir. Vai ter o... Não. Inclusive, é bom lembrar que o vagonite, ele tem uma forma de trabalhar única. Você não vira tanto canto quanto você vira com o etamini. Existem desenhos específicos que você vira. Porque ele não te dá condição de virar a agulha, ó. Ele não tem. Entendi. Perfeito. Então, no caso... Aí, no caso do eslavo, olha. É o mesmo desenho, mas olha a diferença. Aí, eu trabalho. Eu trabalho de acordo. Olha. Eu já ponho os quadradinhos. Não é em cima. Ó, eu... Aí, eu tenho o avesso. Perfeito. Que seria o eslavo. Você vai fazer um trabalho ali, não vai? Isso, vou, vou. Mas antes, vamos falar desse DVD, porque assim, cada artesão que vem aqui no programa, artesão ou artesã, quando eles criam um novo DVD, pra eles é, entre aspas, como se fosse um filho, né, Leila? Ah, sim. Porque eles chegam aqui numa alegria. Fala dele. Quero que você fale que ele está pertinho dele. As meninas, as meninas da vitrine mesmo, foi feito com tanto carinho. Que legal, né? Demorou a historinha do trabalho, do ponto. Gente, que tudo. Sabe, cada peça, elas são... Foi bem carinhoso mesmo. Fantástico. É o DVD. E é antigo. É um trabalho antigo e quase não se usa, assim, não é uma coisa tão comum quanto o crivo, no caso, agora, né? Então, a gente buscou uma coisa que é rápida, porque a mulherada quer um... Dá pra você fazer um pano num dia. É mesmo? E fica tão delicado, tão bonito, né? Você consegue vender bem. E também, a escolha de cores, o degradê, você tem uma gama de coisas. E sabe que é até criativo? Porque a agulha te facilita. Você não tem como você... Você precisa de um gráfico. Ela vai te conduzindo. Justamente. Precisa de um gráfico, mas se você não tiver, você vai seguindo o ponto. Porque aqui, pelo que eu aprendi com a Leila, o DVD tem seis aulas inéditas, lindíssimas e muito fáceis pra você começar a aprender em casa a técnica do vagonite. Aí, na apostila, a gente tem todos os gráficos. Os gráficos, que é um complemento do nosso DVD. Ah, os fios que foram usados. Tudo direitinho. Tudo direitinho. Até uma pessoa que não tenha muita habilidade, pegou, faz. Faz, faz. Impressionante. Aí, olha que legal. Se você fosse comprar o DVD com a apostila, já seria um super presente pra sua vida. Mas aqui na vitrine, a gente tem a preocupação e o carinho de mandar tudo pra sua casa. Pra que você assista o DVD, faça a sua complementação com a apostila e saia fazendo os seus trabalhos. Então, pra isso, a gente manda pra você ir de casa dois panos de copa. Agora, gente, vou contar uma coisa. Eu tô no artesanato há muitos anos. Eu tô pra ver uma qualidade do povo aqui. Não é um paninho de copa. É o pano de copa que você pode até moldurar, fazer um quadro aí na sua casa. Essas toalhas que eu acho que eu vou levar pra mim. Não, são duas toalhas de rosto, daquelas que enxugam, sabe? Macias. Duas toalhas de rosto pra você também fazer a técnica. O tecido de vagonite. Até isso, o povo tá mandando. Aqui, ó. Esse é o tecido de vagonite. E aqui é um metro de etamine. Então, vocês vão trabalhar tanto no vagonite. Tem gente do Brasil inteiro que não vai encontrar. A gente manda pra vocês aí de casa. Mais um metro de etamine. E todos os materiais pra que você faça as suas peças. Uma mais linda do que a outra. Quinze fios perlé. Aí tem essa mocinha vermelha, que é a tesoura de precisão. Até agulha o povo tá mandando. São duas agulhas de bordada e de costura. Até a linha, gente. É demais. A linha de costura vai também. E aqui, né, Leila, que as meninas vão utilizar bastante, é um desmanchador de costura que ela vai mostrar também como é que a gente usa. Pra fazer o acabamento. Pra fazer o acabamento, né, Leila? Desfiar, fazer a jura. Essa pecinha é indispensável. Esse kit é completasso. A pessoa tem um curso dentro de casa. Pense que já tem um desmanchador. É uma ferramenta pra ganhar dinheiro. Justamente. São dois telefones. Vamos lembrar que tem... Ai, tem presente. Qual é? Surpresa. Nem eu tô sabendo. Falaram, Cláudia, manda o povo ligar e comprar porque tem um presente muito legal que as meninas e meninos vão amar. Então, a gente tem dois telefones pra melhor atender você de todo o Brasil. Quais são os telefones? Quem tá ligando do celular ou de qualquer parte do Brasil, tem o 0800, que é ligação gratuita. 0800 380 2000. Tô ligando de São Paulo, Cláudia, da minha casa, aqui no bairro da Saúde, em Perdizes, Santa Cecília. Aonde que eu ligo? 011 338 22000. E tem um site que você pode também fazer o seu pedido, que é o www.vitrinedoartesanato.com.br. Agora eu tenho que voltar pra aula lá, porque eu falo mais o que eu me dá cobre e você também fala, né, Lili? Mas assim, explicações pertinentes, né? Isso, vamos lá. Então, eu fiz um desenho até que simples. Então, assim, depois a gente, seguindo um gráfico, eu vou fazer seis pontinhos, ó. No caso desse desenho aqui, eu vou fazer, eu vou dividir o meu pano ao meio. Lembra aquelas dicas? Dividir o meu pano ao meio. Aí, eu vou pegar um fio dobrado, o espaço que eu tenho, pra não... Se precisar emendar, emenda. Você dobrou o tecido ao meio? É, no caso, aqui eu tô fazendo uma amostra pra não ficar tanta peça. Então, se eu fosse fazendo o pano, olha, eu dividiria ao meio, ó, ao meio, eu venho metade pra cá, pra mim fazer aquele desenho que é o meio do trabalho. Então, olha, pra mim pegar uma argolinha, se eu posso, aqui a agulha não entra, aqui a agulha entra. No caso desse desenho, eu tenho, olha, um, dois, aí eu vou repetir, um, dois. Aí, eu vou pegar esta argolinha, ele vai ficar um tiquinho diferente do outro. Aí, eu venho, olha, tá até... Muito. Ó, um, dois, ó, um, dois, aqui, pra ele ficar o biquinho. Aí, eu venho aqui, vocês, de novo. Sempre seis? Não, no caso desse desenho. Se fosse oito, eu mereceria sempre oito, hein? Sim, sim, é, porque depende do gráfico, você pode tá fazendo... E o gráfico acompanha, tá, gente? Isso. Ai, tem ruim. Ó, aí, no caso, eu faria isso até o final, nesta cor. Aí, eu posso, eu faria o espelhinho, que é, olha, posso te mostrar aqui? Claro, querida, lógico. Olha, aqui, ó, seguindo na parte bordada, né? Eu fiz esse daqui primeiro. Pra fazer, no caso do pano, eu vou fazer a parte de baixo, que seria o espelhinho, que é esse aqui, dobradinho. Agora, eu vou pegar uma outra cor, e você pode tá fazendo uma variação de cores, degradê, em tonalidades de verde, de rosa, de azul, marrom, aí você pode tá abusando, abusando de cores, né? Ó, no caso aqui, eu tenho seis. Eu vou pegar os três centrais, ó. Que aqui, eu tô fazendo, na realidade, uma amostrinha. Então, ó, os três centrais. Ó, eu vou pegar o próximo fio, em seguida deste. Interessante que ela vai sem gráfico em casa, vocês vão ter um gráfico pra acompanhar. Mas você já vai que vai, né, Leila? Não, porque eu já fiz o passo a passo, então a gente, né, ó. Aí, eu venho, é, ó, uns três do meio. Aí, eu vou vir. Ele, em cada tecido, ele vai ficando de uma forma. Lógico que aqui, você vai até o final, bonitinho. Então, agora eu vou pegar o mesmo tom, pra fazer que, no caso, olha, dá pra você até acompanhar. Depois, você vai até bordar. Com certeza. Verdade. Não é difícil. Ai, mostra. Gente, ela tem um jeitinho. Você já conhece, Débora? Como eu fico em casa um tempão pra poder encaixar a linha na agulha. E você me ensinou uma vez, eu não conseguia lembrar como é que era. Você aproxima da ponta do dedo, aproxima da agulha, ó, ela passa. Fácil. Tranquilo. Porque a gente, normalmente, vai tentando pegar o buraquinho e enfiar na linha, né? Ela vai lá, ela segura assim, ó, e... Olha, esse desenho, a próxima carreira, eu vou pegar na mesma, no mesmo, no meio. Aí, eu vou pegar no próximo, ó. Aqui, ó, vamos seguir direitinho. Você pode ver que eu tô modificando o desenho pelo seguinte, pra ver que você pode tá criando. Entendi. Ó, vamos lá. Através do seu gráfico, a pessoa pode até modificar. Justamente, é. Você pode fazer de biquinho, você pode tá fazendo ele em linha reta, você pode tá fazendo em linha reta, que eu digo assim, acompanhando o ponto. Ele vai reduzir. Seis, cinco, quatro, três, até ficar um. Então, ele vai ficar um outro desenho. Você acha mais fácil trabalhar no etamine ou no vagonete? Não tem diferença. É? É gostoso trabalhar... É que aqui, ele é um trabalho diferenciado no sentido da trama do tecido. Uhum. Você, olha, se você vai seguir o ponto, a diferença é muito grande. Se você for analisar, vai ficar bem diferente aqui, ó. Aí, dependendo, a gente pode tá fazendo o quê? Tá mudando a agulha. Tá vendo que a trama é um pouquinho mais fechadinha. Uhum. Ó, se eu fosse fazer aquele mesmo desenho, ó, como ele vai ficar o biquinho. Ele vai ficar menor. Ó. Por quê? Porque esse tecido, ele tem a trama menorzinha. Entendi. É, tem uma diferença de desenho. Nem parece o mesmo desenho. Se você for ver de um pro outro, olha a diferença. Uhum. Você não acredita que é o mesmo desenho. Essa é a diferença no caso do vagonete. Gente, vamos lembrar que vagonete é um tecido que era utilizado nos vagões de trem na Europa. Isso. E nos banheirinhos, lavabos. E aí, ele deu origem à técnica do vagonete. Justamente. Que eles chamavam de vagão lights, vagonete. Que é o nome do DVD da Leila Jacob, que é um super lançamento em parceria com a vitrine do artesanato. São seis aulas muito legais. Tem caminho de mesa, tem toalha, paninho de copa. Um trabalho mais lindo do que o outro e fácil pra você vender. Porque tudo que é bonito e que tem utilidade, a gente vende com muito mais facilidade. Vagonete e variações. Acompanhe a apostila com os gráficos pra você não se perder. Aqui a Leila tem uma super memória. É mestra. domina muito bem a técnica. Então, ela faz sem nem mais precisar de um gráfico. Mas em casa, não tenha problema. Você não vai ter problema nenhum. Porque você vai acompanhar dentro dessa apostila todos os gráficos de todas as aulas. A gente manda também, olha que carinho gostoso, dois panos de copa, duas toalhas de rosto, o tecido de vagonete, um metro de etamine branco, que dá pra você fazer trabalhos incríveis. É bastante etamine pra você. 15 fios perlê, aí a tesoura de precisão, duas agulhas, uma de bordado, uma de costura, a linha de costura, cada cor nos fios, né? Eu vi os meninos fazendo passeio demais. E também um desmanchador de costura, que é esse verdinho que aí está. Pra quem ligar e comprar, tem presente. Qual é, Cláudia? Surpresa! Deixar o povo bem curioso. Ó, 0800, ligação gratuita pra todo o Brasil. 0800-380-2000. Esse outro telefone que tem o 11 é pra São Paulo, e também pra quem estiver ligando de celular, ok? 0 operadora 11-3382-2000. 3382-2000. Posso comprar pelo site? Claro, fique à vontade. Aliás, aproveite pra visitar o nosso site. É uma navegação segura, tranquila, e você vai conhecer também outros lançamentos e outros kits da nossa vitrine. Mas agora a gente vai prestigiar a Leila Jacó. www.vitrinedoartesanato.com.br Ai, lindona! Eu vou te falar outra coisa. Existe o vagonite oitinho. Como é que é? Oitinho? Oitinho, ó. Já vou te mostrar pra você. Porque são oito... Não, olha. É um oito mesmo, ó. Eu retorno. E tem o vagonite argolinha, o vagonite riscado. Ó, este é o oitinho. Você faz lindas peças com ele também. Ó, é um oitinho mesmo. Um diferencial dessa técnica, no caso do oitinho, é o seguinte. Ele... Eu preciso de dois quadradinhos de etamine pra formar o desenho. Então, o que acontece? Exemplo. Se eu for trabalhar, eu posso tirar essa técnica de ponto cruz. Pra mim, ver um gráfico e transformar um ponto cruz em oitinho. Só que eu vou precisar... Exemplo. Se eu tiver um coraçãozinho de 15 pontinhos, no oitinho eu vou precisar de 30. Porque, olha, eu uso o fio dobrado. Eu também dei dobrado, ó. A mesma... Duas carreiras dá quatro... Quatro quadradinhos. Perfeito. Você pode usar as duas técnicas, é isso? Sim. No caso, a proposta do DVD seria mostrar as variações que o vagonite tem. Porque muita gente põe só o vagonite como se fosse... Nossa, então, olha, tem o oitinho, argolinha... Eslavo, eslavo, iuguzavo, argolinha. Eu vou fazer uma indicada pra você ver. O argolinha é assim, ó. Esse vagonite é diferente, ó. Você vem com a agulha ao contrário, na próxima argolinha, você pega e retoma. Aí, seguindo um gráfico, né? Tá dando pra ver? Na imagem perfeita. Aí, por exemplo, vamos supor que aqui fosse um coraçãozinho, eu iria fazer a carreira de novo, só que aqui eu vou fazer da mesma forma. Eu vou utilizar duas carreiras. Eu vou até fazer o... ainda novidade mesmo, vou fazer um pedacinho riscado pra você ver. também um trabalho bem bonito. Que imagem boa! Quer dizer, tudo isso que vocês estão vendo aqui é uma amostra de tudo que vocês vão poder assistir em casa. Porque demora... Pra não demorar, né? Pra poder explicar. Você trouxe um paninho pra mostrar vários tipos de pontos. Sim, sim, é. Pelo menos na divulgação pra mostrar as diferenças, né? E fica bonito pra fazer uma toalhinha, um pano de copa. Onde mais? O caminho de mesa? O caminho de mesa, jogo americano. Ai, um jogo americano fica lindo. Aliás, tem um amarelinho aqui. Olha, depois a gente vai batendo o olho porque o estúdio fica super decoradinho. Aqui você tem o quê? Aí é crivo. Aí é o crivo. É o nosso... Você também domina maravilhosamente bem. Mas também no vagonite, se a gente utilizar todas essas cores de fio, fica lindo. Se você mostrar aquela toalha de bandeja ali, dá pra você ver a diferença entre virar... Aquela meio que... Posso ir lá, Fifi? Essa aqui? É. Esse é feito no tecido de vagonite mesmo. Então, esse tem no DVD. E aqui... Mas então, mas aqui não tem avesso? Não, não tem. Esse é o vagonite mesmo. Mas o Iugoslavo também não tem avesso? O Iugoslavo também não. Também não tem. Eu trabalho pelas argolinhas do Etamine. Que é esse aqui, ó. Pra quem chegou agora, ó. Esse é o Iugoslavo. E ele também não tem avesso. E no Iugoslavo, tá vendo esse caminho no meio? É que ele tá marcado de dobra porque a gente passa, passa... Esse? Não, esse daí mesmo. O caminho. Pode abrir. Pode abrir. Ele é um caminho de mesa. Esse também vira canto. Olha que lindo, gente. Esse gráfico é nem lindo. Que lindo. Esse tá no DVD? Tá no DVD. As meninas vão aprender a fazer... São seis aulas. Um dos trabalhos é exatamente esse, tá na minha mão? Isso. E também não tem o avesso. Quer dizer, chega em casa... E esse você viu que foi virado o canto pra formar o desenho, tá vendo? Tem uma diferença de trabalho. E é tranquilo pra virar? Sim. Que lindo que ficou. Imagina a casa. Você vê a forma de virar no próprio vagonite que é essa toalha de bandeja. Não é do mesmo jeito. Aqui, ó. Essa da ponta. Vamos até comparar, quer ver? Então vamos fazer o seguinte. Em termos de canto. Vamos bagunçar tudo. Vamos bagunçar. Sim, né, Bê? Kumadi, vamos lá. Vamos lá. Explica tudo em mais um pouco. Então... Que diferença aqui. Posso ir até aí? Claro. Acho que o fio aumenta, né, Bê? Olha, aqui eu fiz, olha, um canto da toalha. O que aqui pode ser um caminho. Ok. Ou uma bandeja. Aqui você pode ver que eu virei o canto somente na altura. E aqui eu virei a agulha. Perfeito. Dá pra você... Isso tudo no DVD sem ser? Tem, tem a diferença. Mas que mulher danada. Porque a proposta é a variação que o vagonite tem. Que legal, Leila. Que até então o vagonite era só isso aqui. Era só isso? Só isso. Que já tá muito bonito. É, mas é um tecido diferenciado e você... Agora, já que você tá aqui, eu vou abusar. Abusa. E aqui, conta. Aí é iugoslavo. Aí é uma toalha de rosto. Aí foi um modelo diferente. E eu utilizei as cores mais fortes. Não tem a ver, pode virar. Ó aqui, gente, ó. Quer dizer, tanto faz. Eu posso usar o iugoslavo, o eslavo, o vagonite. E tanto em pano de copa, quanto em caminho de mesa, quanto em toalha. Sim. Se for iugoslavo, não tem avesso. E o vagonite também. Ah, tem outro detalhe. Você pode bordar no avesso do vagonite. No avesso? Você pode bordar no avesso. Só que a trama, você... É invertida, ó. Aqui mesmo dá pra gente... A gente passou ela pra cá. Pô, 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 fica aí, mostra aí mesmo. É, é bem à vontade, né? Claro, lá em casa. Olha, eu posso trabalhar no avesso. E aí ele vai sair como? Só que aí o sentido do trabalho vai ficar diferente, ó. Eu vou fazer um trabalho como se eu estivesse fazendo a hora. E o lado direito vai ficar sem nada? Não, é uma escolha de tecido. Ah... Aí é uma escolha. Uma escolha de tecido, ok. É, justamente. Aí o trabalho fica um pouco diferente também. O vagonite permite isso? Permite. O Itamine já não. Pode trabalhar. Até em vestido. Eu lembro que a minha mãe bordou o vestido pra mim com a faixa de vagonite. No avesso. Que legal, Leila. É um tecido bem antigo. Que bacana que você tá, na verdade, trazendo de volta. Recuperando, recuperando. Justamente. Porque a gente não pode perder essas coisas que são bonitas. Porque só o Crivo... Só o Crivo também é, meu povo. É, justamente. O Crivo é um trabalho muito lindo também, demorado. Mas vamos atrás. Deixa eu ver o tempo que a gente tem. Dá tempo? Um minuto pra você aqui, eu tenho que ir lá. Então eu volto pra te ensinar o vagonite riscado. Tá. Vagonite riscado pode ser, Dedé? Pode ser? Ai, que tudo! Tem que ser. Gente, mais uma vez, vamos falar desse baita lançamento, que é o DVD da Leila Jacob. É o kit Vagonite e Suas Variações. Aí aqui atrás, eu vou ler pra vocês quais são os trabalhinhos que vocês vão aprender a fazer. Tem uma toalha com ponto iugoslavo. Um paninho de copa corações em ponto iugoslavo também. Tem caminho de mesa com etamine com vagonite. Pano de copa com iugoslavo geométrico. Toalha de bandeja em vagonite. Toalha monocromática, que tá um escândalo. Acompanhe o DVD, que foi muito bem produzido, detalhado. Em casa, você assiste quantas vezes você quiser. Você não vai se perder. Muito pelo contrário. Quem já sabe fazer esse tipo de trabalho, vai se aperfeiçoar. Quem não sabe muito bem, vai aprender de verdade. Porque é um material extremamente didático. Tanto que a nossa maior preocupação é mandar também pra você de casa os gráficos. Assim você não se perde. Bom, assistiu o DVD? Tá com a pochila nas mãos? O que eu vou fazer? Vai começar a bordar. A gente pode falar que é um bordado, né? Sim, com certeza. Vai começar a bordar o vagonite. Com certeza. Então a gente manda pra você ir de casa. Dois panos de copa, com uma super qualidade. Duas toalhas de rosto, também bem macias. A gente manda um metro de etamine, que dá pra você trabalhar a beça. Aqui eu tenho o vagonite, ó. Esse é o vagonite. E aqui é o etamine. Você vai receber os dois tecidos, tá? Recebe 15 fios perlé, onde você consegue fazer vários trabalhos. Tanto de vagonite, quanto ponto iuguslavo, oitinho, o que você quiser. A gente manda pra sua casa ainda as duas agulhas. Uma de bordado e uma de costura. A tesoura de precisão. Tem também a linha de costura, né? E aqui, que a gente não usou ainda, mas é tão fácil, né? Que é o desmanchador de costura. Gente, ligou, comprou, apresentar. Sua presente, surpresa pra você que ligar e comprar. Tá? Telefone pra todo o Brasil, ligação gratuita 0800 3802000, 0800 3802000. Tá ligando de celular ou tá em São Paulo, capital? 0 operadora 11 33822000. 33822000. E pelo site vitrine do artesanato.com.br. Flor de Lotus, vamos lá, que você ia fazer o ponto... Não, acho que não. Dá tempo? Dá tempo? Um minuto, vambora. Vamos. Eu corri ali pra você. Pra gente fechar com chave de ouro, né? O vagonite riscado, eu teria que ter uma forma. Vamos ver, será que dá tempo? Vamos tentar. Ó, vamos supor, eu vou fazer um coraçãozinho, alguma coisa aqui. Eu utilizo um traço e eu vou trabalhar, ó, somente aonde eu tenho risco. Ó, deixa o fio pra fazer acabamento depois. Ó, e vou trabalhar na outra carreira. E eu vou preenchendo, ó, o meu espaço. Mesmo que aqui eu precise pegar um fiozinho só. Porque eu determinei o espaço que eu quero trabalhar. Através de um riscado, né? Através do risco. O desenho que você fez. Riscos básicos, né? É, eu faço pirulitinho, fiz balinha pra coisa de criança. Você pode tá... Fiz barra de lençol. Que máximo! Então eu posso fazer um desenho? Pode. E aí em cima dele eu tenho... Lógico que não com muita curva, né? Um desenho muito cheio de... Olha, meu povo, é uma baita de uma aula. Eu estou encantada de encher os olhos. É um trabalho mais lindo do que o outro. Mas o tempo também é muito lindo. E o tempo me diz assim... Muito pequeno. Acabou. Ah, vamos pedir pra ter 40 minutos de programa? Vamos. Eu vou falar. A gente vai estourar o tempo. Beijos, Brasil, querido. Leila, muito obrigada. Parabéns. Eu que agradeço. Obrigada. Parabéns mesmo. E pra vocês aí de casa, ó... Tchau. Tchau. Fiquem com Deus. Tchau.